Bom dia pessoal, estamos aqui como vocês já viram na rua Jorge Ângelo dos Santos para falar a respeito do calçamento dessa rua. Eu gostaria de saber e fazer a pergunta ao prefeito, a quem de direito? Ao Afrânio, que é o secretário de obras, até o nosso amigo Turati, ao Daniel Viriato e à Câmara de Vereadores, já que vocês são os homens do poder, a respeito dessa rua. Porque a comunidade pediu para que fizessem o lajotamento de toda a rua e pelo que consta, o que estamos sabendo é que, por exemplo, nesse caso aqui, esse pedaço aqui é a rua, que é a parte aqui do Jairo Becker, com a rua Jota. Tudo bem, até aí, tudo bem. Agora eu gostaria de saber por que vão colocar a lajota só aqui e dessa parte daqui, lá para adiante, vocês não vão fazer nada. Entendeu? Eu gostaria de pedir a quem de direito, aos nossos vereadores, que olhassem por nós. Pois o dinheiro dele é igual ao nosso. Inclusive, eu fiquei sabendo que o engenheiro tem que ser do Crivo da Prefeitura. Lá, o Jairo colocou, pagou com pessoas que ele mesmo contratou. Não precisou ser do Crivo da Prefeitura. E gostaria também de pedir ao Daniel Viriato, que já que ele vai ser candidato a prefeito, que ele olhasse por nós, porque ele já deixou a gente na mão alguma vez. Espero que ele não faça tudo de novo. Ele abriu lá em cima, lá, aquela Roseno Pereira, mandou abrir, que era de intenção dele fazer que ele trabalhe ali tudo bem, mas só que eles abandonaram a gente. Agora, nós estamos, fizemos reuniões na casa da senhora Ana. O pessoal veio aqui, deu tudo certo. Eu não entendo por que vão fazer só esse trecho, o nosso não. Gostaria de saber o porquê. As filmagens que nós estamos fazendo agora, pedindo, até peço desculpas às pessoas, que essa filmagem não foi nós que fizemos, quem fez foi o morador, que nos enviou. E a gente está querendo saber só isso. Vocês se cuidem, gente. Porque, olha só, teve um partido político que ficou um monte de tempo no poder, e perdeu a credibilidade, o povo foi contra. E olha só o resultado das urnas, o que aconteceu. E com vocês, será que não pode acontecer a mesma coisa? Pode. Vocês não vêm pedir o nosso voto? A gente dá o voto. Cadê os vereadores da Oro Sanguinha? Por favor, gente. Vamos acordar. Quatro ruas, porque aquele pedaço lá da Rua Jota, só se o Jairo Becker está fazendo por conta dele. Aí tudo bem. Mas está aqui no site da prefeitura, que é de responsabilidade da prefeitura também. Não foi pedido, não foi feito nenhuma reunião para aquele pedaço lá. Foi só para a Rua Jorge Arno dos Santos. E a Rosena Pereira também está naquela decadência ali, que o morro lá do Daniel Viriato, aquele abril, a Jotua lá, fez um condomínio lá em cima, dá uma enxurrada de água, faz uma buraqueira do inferno aqui. Por favor, gente. Olha por nós. Olha por nossa comunidade. Nós temos feito tantas reuniões, tantos, a gente pede tanto e vocês nada fazem, que vão lá jutar só a metade da rua. O que é isso? Fica aqui o nosso apelo, tá? Em nome de toda a comunidade. Grande abraço a todos.